Olá, bem-vindos, eu sou a Patrícia e esse é mais um Rapidinha do Forró. Se inscreva no canal, temos vídeo toda terça e toda quinta, e de segunda a sexta, as Rapidinhas do Forró. Em breve, no Meio Forrozeiro, uma dupla muito conhecida pelas suas vozes e passagens por bandas como Moleca Sem Vergonha e Calcinha Preta. Eu tô falando da Marilda Silva e da Jennifer Martins. Junto com o Saulo Barreto, estão criando uma nova banda de forró. E esse mês termina marcado por sustos em voos. A Márcia Felipe, junto com seu marido e equipe, tiveram um susto no avião devido ao mau tempo num voo que foi de Fortaleza à Teresina. Ela classificou como muito tenso e postou esse textão nas redes sociais, agradecendo a Deus e ao esposo Rodbala. Quem também teve problemas esse mês com o avião foi o Wesley Safadão. Estamos aqui, deu um probleminha aqui no avião, aí a gente tá esperando, resolveu, então providenciar um outro avião, daqui a pouquinho a gente chega lá e batinga. E a Ana Gouveia nos mostrou em suas redes sociais sua rotina quando ela não está na estrada. E já circulam nas redes sociais vídeos onde a Elaine Chine, cantora do Forró do Moído, encontra-se aí em estúdio e em breve tá saindo com certeza uma nova música linda do Forró do Moído. Eita, que saudade miserável essa vida eu entro do rei. Eita, coraçãozinho saudado pra me deixar decidir. No álcool feito, cota de laboratório, minha foda aqui no bar de whisky gelo. E esse foram as rapidinhas de hoje. Se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, Facebook e beijo. Até o próximo vídeo.